Carita Leal. Hoje o nosso quadro tá maravilhoso. A gente vai trazer um pouquinho do trabalho inspirador da Esté Carro. Ela que é arquiteta, urbanista social, professora e pesquisadora do Núcleo de Mulheres e Território do Laboratório de Cidades do Arquiteto Futuro e Inspé e presidente do Fazendinhando, do Movimento de Transformação Territorial, Cultural e Social nas Comunidades de São Paulo. Carlinha, eu conheci o trabalho, na verdade, eu, as vezes que eu fui nas mostras da Casa Cor, que é a maior das Américas, eu fiquei me perguntando, eu cheguei na Casa Cor São Paulo e fiquei me perguntando, gente, o que que é feito com todo esse material aqui? Porque são materiais de qualidade, né? É uma mostra gigantesca, pra vocês terem uma ideia, é uma casa dentro de um shopping, construída dentro de um shopping. E aí eu fiquei me perguntando, o que que é feito, o que que é feito com esse material? E aí elas me disseram, o guia da mostra disse, olha, alguns materiais são aproveitados, né? Por empresas, arquitetos, mas outros são doados pro projeto da Esther Carro, que é uma arquiteta ativista que faz um trabalho lindo dentro da comunidade dela, que é a comunidade que fica perto do Morumbi. Então, é um contraste social muito grande. E a Esther, quando ela pensou em fazer arquitetura, ninguém acreditava na Esther, ninguém acreditava que ela poderia, de alguma forma, mudar a visão da comunidade dela, aquela visão que ela tinha, que ela cresceu dentro da comunidade, querendo fazer algo por ela. E aí a Esther é uma ativista hoje, conhecida mundialmente, eu fiquei muito feliz que ela tenha tirado um tempinho na agenda dela pra gravar pra gente, pra mostrar um pouquinho do trabalho do Fazendinhando, que é um trabalho lindo dentro da comunidade, que é o Jardim Colombo, que é um contraste enorme, sabe, Carninha? Ela é maravilhosa. Perto do Morumbi, é onde moram os mais barões, né, de São Paulo. E ela transformou, com o projeto Fazendinhando, ela transformou a comunidade dela e hoje ela é exemplo pro mundo inteiro. E que bom que você traz Esther Carro aqui pra gente, vamos conferir. Ela sempre escutava, como uma negra da favela que mora em uma casa sem decoração e que entra ratos quando chove, vai ser arquiteta? Ela mostrou que sim, que é possível. E o seu primeiro projeto foi transformar lixão em parque. Estou falando de Esther Carro, arquiteta e ativista que nasceu no Jardim Colombo, favela vizinha do Morumbi, bairro nobre da Zona Oeste de São Paulo. E depois de formada, levou seu conhecimento na arquitetura para ajudar sua comunidade. Com o projeto Fazendinhando, Esther busca por meio da arquitetura social, transformação do território feito por e para os moradores. Nosso primeiro projeto, ele começou com uma mobilização na Fazendinha, que foi assim apelidada pelos moradores carinhosamente, antes de ser um lixão, era como se fosse uma espécie de Fazendinha. Começamos esse processo de mobilização com a comunidade. A Fazendinha é uma extensão dos quintais de muitos moradores, já que em muitas moradias não há quintais e não há aquela troca de um pai, de uma mãe com a criança, de um avô e avó com a criança, às vezes está dentro de casa, está fazendo a correria, fazendo um monte de coisas, casas são minúsculas. E ali na Fazendinha há essa possibilidade da troca, do encontro, de um momento de sossego, de um momento para brincadeira, para recriação. E, bom, nós também temos outros projetos, seguimos com projetos de transformar áreas degradadas, mas também temos o projeto que eu vou fazendo lá, que visa reformar moradias precárias. Como eu já falei, nós temos moradias que são minúsculas, mas, para além disso, nós temos muitas moradias que não tem banheiro, que não tem ventilação e iluminação natural, que tem muito mofo, insalubridade. Então, nós realizamos essas reformas. É muito bacana citar que também nós trabalhamos muito com a parte da economia circular. Então, nós realizamos o reaproveitamento de diferentes materiais que nós recebemos de doações, por exemplo, como você está aqui, a Casa Cor, que é a maior amostra de arquitetura, design, paisagismo das Américas. Então, nós recebemos materiais, recebemos materiais de escritórios de arquitetura, de algumas pessoas que vão reformando as suas casas. E a gente faz o reaproveitamento desses materiais e que ajuda ali também a diminuir os nossos custos. Uma outra coisa também que é muito importante dentro dos nossos projetos é o fomento da economia local. Então, a gente busca dar sempre oportunidade para os pedreiros da comunidade, para as fazendeiras, para coordenarem ali as ações, para também estarem colocando a mão na massa. Não é um trabalho voluntariado, mas também temos algumas iniciativas onde nós recebemos voluntários externos. E também nós temos o projeto das fazendeiras, que capacita as mulheres na área da gastronomia, da gastronomia, do artesanato, mas principalmente na área da construção civil. É importante a gente empoderar a comunidade, mostrar que eles são capazes. mulheres como a Esther, que nos inspiram muito como mulheres. E eu quis mostrar a Esther porque ela é uma inspiração, porque a arquitetura hoje, ela é uma profissão elitista, né Carlinha? Sim. Você vê projetos grandiosos, né, para quem tem realmente condições financeiras, e a Esther está fazendo o contrário, ela está usando a profissão dela, ela está mostrando que as pessoas de baixa renda também precisam ter projetos. Então, você que é gestor, comece a pensar diferente, comece a idealizar o acesso à arquitetura, ao urbanismo, nas pessoas das comunidades, das favelas. Por que não, né Carlinha? Com certeza. Aí a Esther pegou uma casa de 4 metros quadrados, dentro da comunidade dela, e mostrou que é possível sim, através da moradia, da dignidade às pessoas. E ela mudou a realidade da comunidade. Ela está mudando, aos poucos, porque é um trabalho de formiguinha, sabe? E através do fazendeando, ela capacita as mulheres da comunidade para a construção civil, e além delas ganharem uma renda extra, elas também ajudam as pessoas da comunidade delas. Aí as mulheres formadas pelo fazendeando, elas constroem as casas. E essa é a casa do Tiquinho, que foi uma casa propagada a nível internacional, a menor casa de alvenaria do Brasil. E ela mostrou que sim, a gente pode dar dignidade às pessoas, através da moradia. E num pequeno espaço. Um pequeno espaço. Olha como ela transformou esse espaço. Do Tiquinho, de 4 metros quadrados. Hoje, 4 metros quadrados, você não tem noção, mas é um banheiro minúsculo. É uma casa minúscula. Você não consegue nem se mexer. E ela deu sim. Ela projetou a casa do Tiquinho, através da casa cor que doou, através de voluntários, através de pessoas que pensam no próximo. E esse é o trabalho da Esther, dentro do fazendinho. Eu acho que cada vez mais as pessoas precisam ter essa consciência do ajudar uns aos outros. Somos passageiros aqui, gente. O tempo passa muito rápido. Então, se você pode acolher, se você pode ajudar, você tem um pouco mais. Dentro da tua profissão, qualquer uma que seja, vamos ajudar. Porque quando a gente levanta ali, tá ajudando, com certeza Deus tá olhando pra gente, nos ajudando muito mais, né? E o nosso propósito é que possam surgir muitas estésias no Brasil afora, no mundo afora. Com certeza. Vamos pra nossa cozinha, mas antes eu quero falar do parque Arrocha um Nó. Atenção, gente, de hoje...